A doação é um ato de cidadania e solidariedade capaz de alegrar tanto quem doa quanto quem recebe. Em Santa Maria existem diversas associações e grupos voluntários que praticam o bem ao próximo. Nem precisa procurar muito, aqui dentro do campus já existe. E você, já se imaginou em alguma delas? A Associação Amigos do USMI existe há 15 anos e durante este tempo muitas pessoas já passaram por aqui. Atualmente são 60 associados colaborando financeiramente e 40 voluntários. Todos com um objetivo em comum, ajudar o USMI e a comunidade a crescer cada vez mais. Iniciamos essa associação com 30 sócios fundadores. E eu sou uma sócia fundadora, uma feliz sócia fundadora. Foi uma ideia que trouxe para o hospital muitas possibilidades de atender demandas que nós não conseguíamos atender do ponto de vista institucional, com licitações, com tempo de espera para compras. A associação atende os pedidos vindos tanto da direção do hospital quanto dos servidores que atuam nos serviços, que assistem pacientes ou então da própria manutenção do hospital. O objetivo da associação é prover recursos para todos os setores do USMI e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu definiria como uma relação de parceria. A gente trabalha em conjunto com a associação. Na verdade eles nos dão um suporte muito bom para o serviço social aqui. Porque assim a nossa população é uma população que grande parte dela tem vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social. E muitas vezes o tratamento que eles fazem inclui coisas que não são fornecidas pelo SUS. Medicamentos, equipamentos, órteses, enfim. E nesse sentido o Amigos do USMI entra. Sempre nos acolheram muito bem e se mostraram muito engajados em tentar solucionar os nossos problemas. Então hoje a Unidade de Nutrição já recebeu diversas doações dos Amigos do USMI. Entre elas estão micro-ondas, refrigeradores. A Unidade de Nutrição estabeleceu uma parceria com os Amigos do USMI no sentido de que como essas doações são bem-vindas para o serviço e nos ajudam muito, né, diante das dificuldades que a gente enfrenta, nós tentamos retribuir de alguma forma. Seja através da arrecadação das tampas plásticas, como também através de doações que são realizadas para o brechó e para pacientes internados. A associação promove diversas campanhas para arrecadação financeira. Entre elas estão o projeto Tampinha Legal, que junta e vende tampas plásticas para fábricas de transformação e a nota fiscal gaúcha, onde os interessados cadastram seu CPF e revertem seus impostos em verbas para a associação. Outra alternativa e que gera o maior lucro para o grupo é o brechó. A Nelda é voluntária há oito anos, é responsável por lavar, consertar e expor as roupas na loja. E de vez em quando, ela também ajuda a confeccionar roupas para os bebês. Uma amiga me convidou para vir aqui e eu gostei. Primeiro eu comecei na secretaria, daí lá não fechou muito comigo, não era aquilo que eu gosto. Como eu sempre fui comerciante, aí eu vim para o brechó e aqui eu me encontrei. Muito bom ser útil a alguém e quando tu vê as coisas serem realizadas, atender um pedido lá, quando o pessoal da diretoria comenta que atendemos esse e esse, é muito bom. Isso dá uma satisfação muito boa para a gente. Além das campanhas de recurso financeiro, a associação promove iniciativas, como a do lacre de latinhas, que são trocadas por cadeiras de roda, em parceria com o Rotary Club. Os amigos do USMI também promovem campanhas como a doação de sangue, o recolhimento de armações de óculos, que são destinados a pacientes de baixa renda, e o projeto Bebê Quentinho. Iniciada pela assessoria de comunicação do hospital, nós damos continuidade, onde nós pedimos roupas para os bebês da UTI de recém-nascidos, pediatria, PS pediátrico. Nós montamos os kits de enxoval para cada neném que nasce no hospital, quando detectada a sua necessidade, a vulnerabilidade familiar. Os amigos do USMI atendem diversas demandas do hospital, que é responsável pelo sistema público de saúde de toda a região central do estado. Por isso, os gestos de solidariedade da associação se espalham por todo o Rio Grande do Sul e para todos os tipos de pessoa. E o sentimento que fica para voluntários e beneficiados é um só. Gostaria de agradecer a parceria que eles têm conosco. Só tenho a agradecer eles. E convidar para quem quiser participar, que vale a pena. Participar de uma associação como esta, na verdade, por isso que eu trouxe a bandeira. É uma bandeira que a gente assume e adota ao longo da vida, que é do benefício do cidadão, do serviço público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti